Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para apresentar mais um episódio do Dockia, a nova experiência de gestão documental. Então eu vou apresentar para vocês agora o seguinte, como funciona para a gente criar entidades ou campos, por exemplo, de múltiplas opções. Vamos lá? Primeiramente você vem aqui, acessa seu Dockia, ok? Fez o login, vem na telinha configurações, clica aqui em, ó, tem aqui entidades, estão se jogando aqui, ó, tem várias entidades aqui criadas, beleza? E aí eu vou criar uma entidade, por exemplo, vou criar aqui uma entidade rapidinho. E eu vou colocar, por exemplo, vou botar uma entidade aqui chamada, vamos lá, vamos imaginar que seja funcionários, funcionários, ok? Vou adicionar um índice aqui e eu vou colocar aqui, por exemplo, nome do funcionário. E aí eu vou colocar, por exemplo, opções de seleção única, né? Ou seja, ou seleção múltipla, tanto faz. Vamos botar aqui, por exemplo, seleção única, tá? Vou até colocar aqui, ó, o nome do funcionário, único, ok? E agora eu vou colocar aqui opções, por exemplo, Bruno Velas, vou adicionar mais um aqui, Roberto Silveira, beleza? E vou colocar aqui, é, Guilherme Santos, beleza? Vou colocar como índice obrigatório, né? E agora eu vou adicionar mais um índice aqui, só que agora eu vou colocar, por exemplo, botar o índice obrigatório e vou colocar nome do funcionário, certo? Vou colocar múltipla, certo? Significa que eu vou poder colocar vários tipos de, várias opções aí, múltipla, seleção múltipla, né? Ó, vou colocar aqui, por exemplo, Guilherme Santos, vou botar aqui, pega a última opção, vou botar aqui, teste, um, dois, três, né? E vou botar mais um aqui, Alessandra Velas. Pronto, vamos salvar, salvei, né? Agora já tá aqui, ó, com o nosso, colocando aqui funcionários, estão vendo? Ok? Então, perceba aqui que eu coloquei aqui funcionários, né? E aí agora eu vou preencher as informações, por exemplo, aonde eu mais desejo que é colocar dentro de uma classificação. Ok, ó, vamos lá, ó, cliquei em funcionários, tá vendo? Eu tenho aqui as duas, as duas que eu criei, beleza? Deixa eu até tirar esse x aqui, legal. E agora eu vou aqui colocar em documentos, vou escolher aqui, por exemplo, a minha organização teste, zero, né? Aqui eu tenho a filial zero bytes e aqui eu tenho uma classificação. Vou botar uma classificação chamada aqui, né? É, classe, código 045, né? Classifica, vou botar aqui funcionários. Ok, vou adicionar a entidade funcionários, que eu acabei de colocar, beleza? Vou colocar mais as informações aqui uma vez ao mês, vou botar aqui cinco anos, ok? E agora eu vou colocar aqui, por exemplo, diretoria GED, ó, a diretoria vai ter totalmente permitido, né? Vou colocar administração geral aqui, permitido, e vou colocar aqui, por exemplo, diretoria de TI, permitido. Pronto, tudo é permitido, eu posso colocar alguma se eu quiser, vamos salvar. No momento que eu salvo, eu já tenho a opção aqui, ó, funcionários, né? E agora eu posso vir adicionar um documento, vamos adicionar um documento aqui. Vamos pegar aqui, rapidamente, qualquer documento para a gente fazer esse exemplo, tá? Colocamos aqui, pegar aqui tabela do Dockia. Beleza, vamos dar dois cliques, e aqui embaixo, ó, ele já aparece aqui a entidade funcionários. Vejam aqui, ó, Bruno Velasco, como único, tá vendo? Único. E aqui eu tenho um, ó, vendo? Dois. E as opções eu posso ter, aqui é único e aqui é múltiplo. Então tá aí mais uma dica do dia para que você possa, vou deixar eu fazer o upload aqui, ó. Ele vai dizer, opa, peraí que não tem aqui uma informação, vou botar aqui a data de documento, vamos terminar aqui. Ó, pronto, agora tá tudo certo. Pronto, agora já tá subindo, já subiu, inclusive, super rápido aqui, né? Vamos fechar aqui a informação, atualizar a ferramenta, e estamos com as informações aqui totalmente claras, olha aqui. Alessandra Velasco, Guilherme Santos, que é o múltiplo, e Guilherme e o Bruno Velasco, que é único. Beleza? Então queremos um campo aqui de múltipla seleção e único, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa nova dica, e até mais!